E os porto-alegrenses aproveitaram o feriado também para celebrar as tradições gaúchas. O acampamento Farroupilha abriu oficialmente, foi agora há pouco, às 6 horas da tarde, no Parque da Harmonia. Porém, mais de 45 mil pessoas já visitaram o local desde o final de semana. Confira. Apesar da ventania que tem feito em Porto Alegre, o Parque Maurício Cirotes, que sobrinho, ficou lotado durante toda esta quarta-feira. Para todos os lados, o tradicional churrasco gaúcho e muita alegria nos piquetes. O clima é esse, né? A gente vem para cá todos os anos para aproveitar o acampamento Farroupilha e receber os amigos. Por que não dá para faltar durante esta semana? Carne. Além do churrasco, tem aqueles que preferem a comida de panela, mas sempre cultivando as tradições. Chaleiras de ferro e fogão à lenha improvisado. O chimarrão também acompanha a gauchada. E olha aí as gurias, desde cedo, vestidas de prenda. Nós moramos em Canozo, todo ano a gente vai em Canozo. Mas sempre dá um pulo em Porto Alegre para dar uma olhada. É maior, tem mais lugar para passear com as crianças. Eles gostam de um passeio diferente, né? E quem se diverte também é a criançada, que aproveita para ficar mais pertinho dos animais. E, inclusive, se aventuram em um passeio de pônei. A gente gostou bastante dos bichinhos que eles expõem aqui. Bem legal. São 365 piquetes neste ano. A expectativa é que mais de um milhão de pessoas passem pelo parque e conheçam um pouco mais da cultura do estado do Rio Grande do Sul. E aí Legenda por Sônia Ruberti